E aí eu tô falando para me animar velho eu vou aumentar minha sensibilidade para vocês ouvirem o que eu tô ouvindo tem caixa de munição também mais a gente volta para acabar com isso eu acho que eu quero saber também mano onde e começa a fofó que não fala por cara do cara é que a sua mãe tá sentado na piroca ali do cavalo arrombado maldito cara de estourar o microfone seu dia para lá a boca o seu golo do pinto atrofiado filha da o microfone hoje sou arrombado o meu Deus que isso mano é esse cara que tá gelando tava saindo e falando ele não sou eu não 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 dei não que isso jamais longe de mim nossa senhora mano tá com a ericuzão em tá bravo chá a gente tá muito legal não esse cara mó bom manguinha ó mano eu tô aqui eu tô muito sem fumando eu tô opa opa bom dia não não sou eu não mas eu tava com quem aí hein aaaah tava conversando com o menino lá embaixo quem é você eu? eu com... é parece a voz da Rayana parece? vixi sei não hein tem mais cara aqui mano? é tem um corna aqui se descer... é corna não, corna se necessitando é uma onda é que ela por essa forma a curna velho aí tô com a ferida meu amigo é uma experiência de fé eu não sei editar não que? quâ Disc eliminar Nossa, imagina ser amassado jogando desse jeito Meu amigo Não Não, meu amigo É, sou eu, velho E eu tô decepcionada com você nesse momento Pô, apnei, velho, apnei, foi mal, hein Não, não é nem pela apnada que eu tô decepcionada Tô ligado que você vai deixar eu levantar Ah, você Tá achando o quê? Tá achando o quê? Caridade, né? Não Vou deixar levantar Depois de me vir com o escudo e sum pra cima de mim Eu vou deixar levantar, confia Olé, onde está? De onde está a mulher? Olá Nossa, eu atirei muito cocô, não devia ter atirado Tem alguém subindo Onde é que eu morri, senhor? Oi, papinho É covardiça, hein, dois contra um É, eu não tô jogando com ele, não, velho Não tô jogando com ele, não Eu tô só matando quem tá na volta, mano Você vai matar uma criança? Você teria coragem de matar uma criança, mano? Eu não teria coragem, não É por isso que eu não tô matando, mano Tá quietinha? Onde é que você tá? Não sei Você tá já me mirando, só esperando Ah, não sei Não, corra, deixa eu me defender Acho que hoje que eu morro Vai pro lugar safe, Pony Vai pro lugar safe, ó Opa Esconde dentro do banheiro e fecha a porta Não vou cagar, não preciso nem fechar a porta Ai, deixa eu andar de moto O Pablinho Que isso, amor? Eu matei o Eric? É você que é? Só eu, só eu, só eu Não, 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 não Pablinho Não Nossa senhora Meu Deus O Pablinho, velho Puta que pariu Eu travei aqui Mano É, eu roubei o cabelão, tchau Alguém quer carona? Caralho, o moleque chegou, catou tudo pra me vender depois ainda Roubou meu carro, hein Vendo por 3 mil cada um Tchau Te vendo por 5 mil carros, moço O que pegou? Gente, o que aconteceu aqui com vocês, velho? Só no teu pé, Arias Ah, é a Hayami É a Hayami Fala aí, Hayami Manda um beijo pro Arias Ai, que delícia Agora é quanto beijo, né? Não, é ele não Deixa eu ver se eu quer mercadoria Tá bom, tá bom Eu aceito comprar o Vante, Pablinho Já que ele não quer Eu aceito comprar o Vante 3 mil Eu vou, eu vou, eu vou Vai lá Bom dia, Pablito Quero, cadê? Mano, que da hora Olha isso, chat Ele se chama Fidel Fica parado, fica parado Eu tô zerada de dinheiro Não sei se você aceite comprar fiado aí Ok Não, com certeza Não, relaxa Eu vou descolar os 2 mil aí, tá ligado? Fica em paz Não, fica em paz Eu vou achar esses 2 mil aí, entendeu? Vou pagar, vou pagar dentro do prazo ainda, tá? Fala aí Eu me rendo, moço Eu me rendo, eu me rendo Por favor Moço, eu tô sem arma, moço Moço Bom dia Bom dia Quem entra aqui Vou levar só uma grana Mostro Tá, pega aí o forte Merece, vai Mas é o problema Já deixo pra você, tá? Depois eu pego Tá bom, já deixo pra você, tá? Tá bom, já deixo pra você Ai, 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 ai Falando em acertar PQD de sniper Pelo menos agora eu sei como os caras que eu mato se sentem quando eu morro assim no paraquedas de sniper Quer outro? Não, tô em paz, mano Só isso aí foi excelente Ó, ó X1 de sniper agora, vai Ó, muita gente jogando de sniper, né? De lá pra cá O que que aconteceu? O que que aconteceu? Mas aí também Pablinho, é o Pablinho, é o Pablinho Vem o chá, vem, bebê Pablinho, vai, Pablinho Vai ficar depurando? Tô em graça Vai, Pablinho, mostra pra ele Ensina ele a jogar, Pablinho É cegueta, cegueta Cegueta tá suando ele É faca ainda Tio Rex tá ficando... É, tem mais cara Não tem não, ele me arruma, bom Quer ver Se eu querer lute ou não Tô vendendo aqui Vocês querem uma passagem pra Verdansk Passagem, né? Tá bom Meu Deus do céu, velho Eu adoro ficar nessa tela, mano Eu sempre me impressiono com o que eu encontro Ah, não Tô falando do otário Que eu acabei de matar aqui, mano Ah, você querer lute pra vender ou não? Tu vai ser traíra Ah, tu é o mercador? Toi, sou eu mesmo Vai querer, moço Ô, bicho Beleza, eu vi tudo na Rayana Ele nem viu que me matou O meu Gibson me deu uma bala E não viu que era eu Beleza, beleza Não vai matar, né? Não, não sou pau no cu, não Beleza, mano? É, beleza Tá falando com uma criança de 11 anos, homem Pelo amor de Deus Tá sem dinheiro? Tô sem dinheiro Mentira, tem 4 mil Mentiroso Tenho Então me deitar 500 mil aí Que tu vira VIP aí na lojinha Ô, então fechou, mano Ó, pega aqui um brinde exclusivo Na sua entrada Ó, isso vai me ajudar, padre Obrigado Ô, inferno Essa basura tá puxando pros outros Do vidro chão Cacaneira Ó, ele veio mesmo Ó o bicho vindo Vou voltar Todo machão Ai, ai Todo machão Ah não, outro cara Mano, o que que é isso? Morre, demônio O que é isso? É 200 de vida? Não é mais que 200 Na verdade é Acabou, já era Acabou Acabou Que ninguém rusha uma M não Chega Fala comigo, irmão Opa, tudo bom, amigo? Você era o cara que tava Tava tudo Escuta, não, não, não Não mata, não Não mata Não vou matar Deixa eu contar uma história antes Escuta Tua história? Fala Tá, tu é aranhão Que tem videozinho no TikTok, né? Aham Tá Tu, esse dia Tu encontrou um velho De 53 anos, né? Sim Cara, acredito que eu encontrei ele ontem com bazuca Me seguindo, ó É, eu morri pele de bazuca Exatamente Cara, é o mesmo cara, velho E eu falei Eu conheço essa voz, tá ligado? Aham Muito engraçado Tá, vou vazar, vou vazar Tá, vamos, vamos Ô, louco do escudo, tudo bom? Rayana, você não sabe o que aconteceu O que que aconteceu? Eu sem querer matei o Pabrinho Eu achei que ele ia matar Nossa, coitado do Pabrinho, velho Tadinho Foi aniversário dele ontem, sabia? Ele tem todo o direito Que? É Ele tem todo o direito de me matar Mano, tadinho dele, velho Não, então não era você Então não era você Não, não era você Se é que isso vai acontecer, né? Só pra prender minha paixão Seguinte Seguinte, o break Seguinte, ó Teu teammate tá com uma peneca na mão Não tô gostando dela, não Pode dropar Aí Beleza, beleza Vai Para de olhar aqui Para de olhar aqui Não olha, não olha Vira a costa, você tá correndo Não é pra trás Ah, tá bonitinho Ah, mas eu tô Quarte Deixa Schule o será que a loja que explode entrega domingo é melhor para a zona segura agora vende e como assim depende depende do que você vai comprar então eu tô esperando na verdade o negócio chegar eu acordei meu deus meu deus mano eu acho que eu fiz uma pesada muito forte aqui mano sério voa? e você? traga de morteira não se mexe não vou olha pra mim dá pra ver se eu tô aqui cuidado tudo aqui saiu fora atrás dele o estucado o estucado o estucado ele vai morrer vai cair o estucado ae 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 ai meu deus chegou paulo mas ele tá estourado foi estouradaço velho não tô ouvindo nada olha eles estão subindo tem um atrás do muro e um e aí 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 vou tirar vou tirar o cara o o o o o o inimigo na área meu deus é uma ideia é essa vendo eu tenho um cara que tá no meio dos caras do a velha não dá tudo nada mano eu tenho um funk do caralho o trem pega aqui o trem o trem o trem o pai para de escorregar mano calma calma e ela acha que o ele não explode de primeira Ele avisa Aham, avisa sim Agora, agora Avisou aí? Avisou sim, né? Avisou sim Avisou sim, confia Viu o aviso, bicha? Vocês viram? Avisou sim, confia